Mas, como eu já disse pra vocês logo no início, nós não perdemos tempo. Entramos novamente na nossa bergamota. Eu acho muito bonito ver eles felizes, sorriendo, um brilho de inocência no olho deles, ver uma expressão de alegria e ver tanta pureza, tanta inocência em um ser só. É gratificante e faz a gente pessoas de bem. Ah, pelo mesmo fato da inocência, criança, tempo da infância, só alegria, brincadeira, não tem aquela preocupação com trabalho, dinheiro, documento. E o tempo da minha infância eu brincava, só que eu acho que eu não brinquei o suficiente, eu não ralei joelho o suficiente. E eu acho isso muito importante, ter o teu joelho ralado e não o dedo machucado por mexer no celular. Toda vez que eu vou olhar filme ou algo do tipo, eu sempre vou ficar, meu, o que eles fizeram aqui, como é que foi, o trabalho que eles tiveram. Sempre vou ter esse olhar agora. Porque foi um aprendizado prático e como é prático a gente aprende mais. Hoje de manhã a gente aprendeu várias coisas. Desde uma câmera, que a gente tira uma foto mal, até um ponto mais bom da foto. Aprender a fixar mais as coisas. A tarde a gente já fez mais a prática mesmo. Aprendemos com as câmeras, mexer com elas, tirar fotos. Foi boa a experiência. Porque aqui no município quase nunca tem outras coisas diferentes, daí é melhor. Pretendo fazer mais. De pegar uma câmera e aprender a fazer um vídeo. Aprender a mostrar para as pessoas o que é e como é difícil praticar. Vai mudar. Vai mudar desde o jeito que eu vou tirar uma foto. Eu não vou colocar a pessoa mais no meio. Eu vou centrar. E vai ser bem melhor. Eu achei divertido. Deu para ver que não só eu aprendi, como as pessoas. Com tudo que elas olharam. E elas também se divertiram. Hoje foi um dia muito legal. A gente aprendeu como fazer um vídeo. A gente vai olhar cada momento. A gente vai olhar um vídeo, vai ter um erro. A gente vai saber. A gente tem que pensar cada momento, cada detalhe. Como ia ficar. Será que ia ficar legal. Olhar as pessoas. Ver como vai ficar. Como pensar. Como vai ficar a foto. O vídeo. A experiência para os nossos alunos, para os nossos estudantes, é muito boa. É completamente diferente de uma experiência dentro de sala de aula. Ela é muito mais cativante para eles, né? Ela é muito mais energizante, parece. Ainda é muito mais gosto de ver eles fazendo, porque eles têm uma vontade. É uma coisa totalmente diferente que a gente não tem por aqui. Que na cidade é bem difícil de ter. E eles gostam muito de fazer essas coisas diferentes. Eu gostei bastante também. Eu acho muito legal essas experiências. Eu trabalho com isso também. Eu espero voltar um pouco disso também para o ano de sala de aula. Eu acho que a amostra cultural Olhares trouxe para o nosso município um conhecimento que nunca foi visto aqui. Pelo tempo que eu moro aqui e vivi, convivi, nunca nós tivemos uma amostra desse tipo. O conhecimento, tanto para os alunos quanto para mim, me tirou do lugar. Me trouxe um olhar diferente na questão até de fazer algumas coisas diferentes com os alunos na sala de aula, dentro da minha disciplina. E seria muito bom que, pelo menos uma vez por ano, tivesse uma amostra desse âmbito aqui para os nossos alunos, dos nossos munícipes. Muito bem! Eu adoro essa história! É ótima! Obrigado! 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 Obrigado!